Vem Tavás, vem Tavás! Você deve ter se perguntado, é um vídeo de groove que o missionário Daniel vai tocar. Ah, mas o pastor não vai aparecer, eu não vou assistir, é lógico que eu tô aqui. É claro que eu tô aqui, até porque se o missionário Daniel não me deixar participar, não tem vídeo. Aí eu não ativo aquele modo garricha, aquela passada aqui não tem, se eu não tiver não tem isso. Não tem o modo seta, não tem as minhas loucuras, então é o seguinte, basicamente, Eu venho aqui pra quê nesse vídeo hoje? Ah, o pastor vai falar coisas pro Mar Cláudio, Mar Cláudio fica quieto aí. Ah, o pastor vai falar coisas, não. Hoje eu vou só falar pra você o seguinte, eu preciso estar aqui pelo simples fato da oferta. Ah, pastor, a oferta eu faço o quê? O like. Se você tá no computador, se você tá no celular, só você descer aqui, ó, nessa posição que tem o dedinho assim, deixa o like, você vai estar ofertando. Ofertando, naturalmente você vai perceber que o seu corpo começa a fazer isso aqui, ó. Você começa a ter esse balanço, você começa a entender que os movimentos do seu corpo estão a partir do momento que você dá o like. Aí você ativa essa passada aqui, ó, que é o modo garricha, junto com o modo seta, que você vai pro lado e ainda tem aquela desbicada. Você que gosta do samba que você tá aqui no samba, você dá aquela desbicada jogando pro lado aqui, ó. Pronto, tá tudo certo. Agora pastor, e o dismo? O dismo é mais fácil ainda. Tá vendo aqui embaixo aqui? Você vai ter uma situação escrita ali, inscrever-se. Vai ali e se inscreve, você já vai tá desimando. Você desimando, você faz uma soma. Você une todo isso que eu falei, do modo seta aqui, da passada aqui. E ainda você tem a graça alcançada. Você começa a subir no escalão. Você começa a entender o propósito aqui. Ah, pastor, mas eu nunca recebo a informação. Eu não sei quando tem vídeo novo no canal. Ative o sino da graça. Ativando o sino da graça, o que que acontece? Você já vai pro grau alto. Você já vai pra patente alta. Você já sai do campeonato brasileiro e vai pra Champions League, vós. Você vai pra Champions. Quando você vai pra Champions, você tem esse movimento aqui, ó. Você começa a trabalhar com isso aqui. Aí você tem aquela viradinha. Aí você toca a bola vindo na cara. Você já mete a massa. Não pode ter aquela passada de jogador. Só não pode querer mudar, chegar aqui, ó. Ó, com aquela passada de quebradinha. Não chega com isso aí, pelo amor de Deus. Chega pisando fofo, de pantufa. E o McLeod, ele não tá aparecendo aqui ainda, porque o McLeod é muito mal. Ele fala, ah, não vou aparecer não. Então, Vasco, faça tudo isso que eu te pedi. E outra coisa que eu vou pedir pra você aqui, só pra fechar, pra não ficar chato. Se você não gostar desse vídeo, se você fala, ah, não gosto desse vídeo. Deixa rolando aí o seu celular, até o final. Ajude o pastor. Mesmo que você não goste, vai lavar uma louça. Vai fazer qualquer coisa. Deixa ela rolando. Até acabar. Acabou, você fala, ah, já ajudei. Tá bem. Tá bom. Certo. Faça isso pelo pastor. Deixa o vídeo rolar até o final. Você não tem que deixar. A hora que começa o manto, a hora que você começa aqui, você vai em pausa. Não. Deixa inteiro. Deixa inteiro. Deixe o vídeo inteiro. Porque eu estou de olho em você. Se você pausar esse vídeo, eu vou gravar um vídeo especialmente falando de você. O que você acha? Deixe o vídeo. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal